O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Olha só, entrei hoje no csgo.net, depositei 500 dólares, today, com cupom PROFIT. Lancei uma Baioneta Doppler de 700 dólares e uma Sling Shot de 675 dólares. 8.800 reais. Dá mais ou menos 1.600 dólares. Como eu fiz isso? Vou mostrar. Eu cheguei e abri até os 500 dólares de Saulo Mini, não veio nada. Aí eu falei, mano, foda-se, eu vou na Baioneta Doppler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de tiro de 6 dólares. E não pagar. Aí pagou. Na hora que pagou, vou até mostrar aqui no Instagram. Eu estava com 6 dólares, ó, 6, acabou de virar uma... Eu estava com 104 dólares. Aí eu já fiquei aliviado, falei, caralho, que então virou 700, legal. Vou esquipar uns red. Aí eu esquipei 40 red até ficar com exatos 100 dólares. 5 tentativas na luva. Pagou. Foi uma esquipada quase perfeita. A esquipada perfeita é quando você esquipa o red e no tiro seguinte já paga. Essa é a perfeita. Ela é phase 1, mas está belíssima, hein? Falar pra vocês, a phase 1 é a que eu menos gosto. Mas esse pattern da phase 1 aqui, velho, diferenciado. Ela veio meio que metade roxa, metade rosa, né? Muito show. Quem ganhar vai ficar felizão. E a luva mais polêmica do CS, né? É uma luva que chama faquinha. É a slingshot. Caralho. Bonita, hein, guys? Ela veio bem desgastada com float 0,43. E mesmo estando bem desgastada com float até que ruim pra uma bem desgastada, ela está legal. Ela só está um pouquinho suja. Quando você ganhar ela, você joga na máquina de lavar. Só sabão em pó. Não coloca amaciante, não. Só sabão em pó. Deixa bater. Fica nova. Vamos fazer o sorteio da meia-noite, guys? O sorteio da meia-noite é o novo sorteio que a gente está fazendo. Onde todos que depositam no CS Cigonet durante o dia participam desse sorteio. Esse sorteio aqui, todos têm a mesma chance de ganhar. Eu peguei hoje, peguei uma luva que está no meu inventário há muito tempo e vou botar pra jogo. Luva de especialista ataque felino de R$1.167,00. 3, 2, 1. Oi. Koda. Levou a luva ataque felino. Aqui eu não preciso nem conferir nada porque é uma plataforma do próprio CS Cigonet. Pronto. Koda. É só você aceitar a sua luva. Parabéns. Deixa eu ver aqui o inventário dele. O melhor item dele foi um... Mano, se pá, que ele depositou hoje pela primeira vez. O melhor item dele é um R8 de R$1,40 que ele usou pra aprimorar. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Bora sortear aqui alguém pra nós depositar na conta agora, né? Why Confer 1? Será que a gente consegue sair com fac e luva? Vou tentar fazer a mesma estratégia que eu fiz na minha conta, velho. Vamos ver se vai. A gente vai colocar aqui assim e vai até... A gente vai esquipar 50 heads. Sendo assim, a gente vai até 190 dólares. Saulo, mas o Bebeto é campeão mundial em 94 e vice em 98. Ah não, eu falei zoando, porra. Foi tipo só pra fazer o meme do Hendrick mesmo. Ele meteu o Bob Shelton. É que tu chamou o Bebeto de navaja, pô. Não, jamais! Jamais! Aí, guys, esquipamos 50 heads e agora nós vai numa luva. Eu vou nessa Spruce de Pet. 0,67% e fé. Aqui nós vai na fé de Deus. Saulo, joga aqueles 2% que é sucesso. Mano, eu vou tentar aqui assim, ó. Saulo, você prefere investir em skin ou bitcoin? Ah, velho. Eu, eu, Saulinho, gosto mais de skin, velho. Mas tem a galera aí que gosta do bitcoin, né? Animação rápida? É, vai, vai. Volta pra toda. Não quer pagar, não? Essa luvinha? Não quer, não? Não quer, não? Ah, então tá bom. Se não quer pagar, não paga, né? Se não quer pagar, vai fazer o quê? Eu não vou desistir dela. Cara, é 120 skip heads já, Saulinho. É, mas 120 skip heads e, porra, com 0,67%. Então, toma. Agora, guys, a gente vai voltar aqui. Vamos skipar até 100 dólares numa skin de 10 com 10 centavos. Bora, vão ser 89 skip heads mais ou menos aqui. Não esquipa, não? Tem que esquipar, pô. Sempre que vocês falam, isso paga. Mas se pagar, tá bom. Se pagar, tá bom. Opa. Não, tô aqui tranquilinho. Que agora eu vou tentar buscar uma luva pra ele. Uma luva não. A luva a gente já pegou. Uma faca pra ele. Hum, não é que pagou mesmo? Vamos de novo. Vamos skipar 50 agora. Vamos até os 100 dólares. Na hora que chegar nos 100 dólares, a gente vai pra faca. Saulo, eu peguei um provébile de 9,99,97. Gastei essa sorte em uma skin de 25 doll. Esse provébile é o sonho de estar nele na Saulo Minim, né? Ou na Invisible. É, esse provébile é o Dream. Que tecla que você aperta pra ficar fazendo isso rapidão? É só você colocar no modo rápido e segurar o Enter e vai embora. Aí vai rapidasso. Se segurar o U também funciona, Saulo. Então, o U não. U não porque você tem que apertar U e o R. Aí você tem que fazer U, R. U, R. Uma Classic fora esse liripete. Esse pá vai combinar bastante com a luva dele. E a Classic já é uma faca, porra. Legal pra caralho. Só é que paga. Caralho, o Saulão já esqueceu de mim, é, fi? Toma. Que isso, PH Elon? Que isso de você não, meu lindo. Deixa eu ver aqui o inventário dele. Ele já tinha uma luva. Ele não tinha faca. Ele já tinha uma black tie. Ele já tem também uma AK, aquecimento de aço aqui. Interessante. Mano, eu vou fazer mais 81 skip head. Bora. Saulo, eu tinha só a luva que eu ganhei no sorteio. Os caras ficavam me zoando falando que eu vendia a faca na biqueira. Aí eu parei de usar e vendia a luva. Caralho, se você entra pra jogar CS só de luva, os caras falam que você vendeu a faca na biqueira? O que? Sobrou só a luva? Uma luva na Saulo Mini aí. Toma, parabéns, irmão. Mano, eu vou até 80 aqui. Eu acho que eu vou dar uma arriscadinha na Saulo Mini. Vai que, né? Brokeza. Puta, pagou. Pagou a USP. Mas pagou com o provébio que na Saulo Mini não pagaria. Importante é pagar, né? Quando paga, dá uma bad. Então, velho. Tipo, nós é mó. Porra. Melhor ter pago os 10 dólar do que ripado tudo. Não faz sentido? Tá bom. Pagou, pagou. Podia ser algo mais caro? Podia. Mas nós estamos escapando o Red. Tá lá, agora eu vou na Saulo Mini. Vamos ver se nós conseguimos fazer a Agude aqui, hein? A gente não tem muitas chances. Pouquíssimas chances, mas vai que, né? É, a gente já aprofitou pra ele aí mais de 200 dólares, né? Mais de 200 dólares. Mais de 200 dólares, com certeza. Papo de mais de 250, né? Passa aí, Giant, tá ligado? Se der bom, vai ser muito legal. Fé. Saulo, você quer as cal para o jogo de amanhã daí, hein? Saulo, não é loucura com essa porcentagem, não? Então, a pouca porcentagem é aquele bagulho, né? Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Já pagou quatro provébios bons na conta desse inscrito que a gente já ganhou quatro skins. Duas de 10 dólares e uma faca e uma luva. Aqui a gente tá no Dream, assim, final. É o Dream final. Pô, é muito engraçado o Snowzinho comemorando, né, velho? Linda porra! Vamos, caralho! Foi em russo. Então, guys, ainda falta chegar a luva dele, que ainda não chegou. A luva na faca. Vamos esperar chegar ela também, a gente vai fazer o cálculo. Mas deu muito bom, a gente depositou 150 dólares pra ele. 8,39 mais 5,5 mais 61 mais 8,80. 1.835 reais. Que em dólar dá 333 dólares. A gente depositou pra ele 150. Parabéns, irmão. Espero que você tenha gostado muito. 0.31 float. É uma handwraps bem neutra, bem... Tá ligado? Combina com tudo. Legal. E, principalmente, vai combinar com essa... Classic, né? Float 0.19. Então, eu fiz essa estratégia na minha conta. Consegui ganhar 8.800 reais. Na conta do inscrito, eu fiz a mesma estratégia. Só que com 150 dólares, consegui ganhar 1.800 reais pra ele. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Dá-lhe! Tchau! 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 Tchau.